Música Pai não fala isso por favor Esse é só o começo do fim da nossa vida Deixa chegar o sonho Prepara uma avenida Que a gente vai passar Veja você Quando é que tudo foi desabar A gente corre pra se esconder E se amar, se amar até o fim Sem saber que o fim já vai chegar Deixa o nosso bater Eu cansei da nossa fuga Já não vejo motivos No amor de tantas rugas Não ter o seu lugar Música Abra a janela agora Deixa que o sol te ver É só lembrar que o amor é tão maior Que estamos sós no céu Abre as cortinas pra mim Que eu não me escondo de ninguém O amor já desvendou o nosso lugar E agora está de bem O amor já desvendou o nosso lugar Deixa o nosso bater Eu cansei da nossa fuga Já não vejo motivos Pro amor de tantas rugas Não ter o seu lugar O amor já desvendou o seu lugar Quem é maior que o amor me abraça forte agora Que a chegada é nossa hora Vem, vamos lá Vou dizer que a vida é passageira Sem notar que a nossa estrela vai cantar Sem notar que a nossa estrela vai cantar